Os 9 comandantes do Yonkou Luffy são apresentados, Yamato e Carrot curiosamente não estavam entre as recompensas E isso acabou gerando aquela sensação de que Jinbe seria o último tripulante de Luffy para a saga final Mas a verdade é que o décimo comandante foi confirmado e você talvez não tenha notado Então a pergunta agora não é se mais alguém vai entrar no bando A questão é quem vai ser o décimo comandante dos chapéus de palha Quer saber tudo sobre o novo tripulante confirmado e quem pode ser ele? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou ter o Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje trazendo umas informações bem legais que talvez você não conhecia Mas o décimo tripulante do Luffy foi confirmado Exatamente, então a questão agora que fica é Quem vai ser esse décimo tripulante? Vai ser Carrot? Vai ser Yamato? Algum personagem que ainda não apareceu na trama? Será que os rascunhos originais que Oda fez da tripulação podem conter alguma dica? Bom, assiste até o final porque esse vídeo está bem legal Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever Se você é inscritão da pior geração Dispara o like para dar uma força nesse vídeo E agora com vocês, tudo sobre o décimo comandante do Yonkou Monkey D. Luffy Bora lá pior geração Após a mudança brusca da direção onde fomos pegos de surpresa Ao saber que Yamato não iria entrar para o bando do Luffy Pelo menos nesse momento Eu notei um padrão de modo geral entre os fãs Um sentimento em comum que não haveria mais novos membros E que Jinbe era o último tripulante Mas não galera É confirmado sim Mais um tripulante entrando no bando após o Jinbe E esta confirmação veio especificamente em dois lugares sendo reforçados Primeiro, próprio mangá Mas essa confirmação pode não ter chegado a vocês Dependendo da tradução ao qual você leu ou assistiu One Piece E a segunda confirmação surgiu na One Piece Magazine Que desmitificou, que confirmou que sim Haverá um novo tripulante na tripulação do Luffy Depois do Jinbe Ok, mas aonde no mangá foi dito isso? Especificamente no capítulo 1 Lá o Luffy afirma que ele quer cerca de 10 tripulantes para o seu bando E isto daria algum espaço de manobras para Oda Não se comprometer com uma quantidade X de tripulantes Caso ele mudasse da ideia No entanto, em 2020 a One Piece Magazine Afirmou mais uma vez que o Luffy queria sim cerca de 10 tripulantes E lá esclareceu que o Luffy não estava se incluindo nesta contagem Eles também questionam quem seria o último tripulante do bando Então meus amigos, a One Piece Magazine 10 esclareceu Desmitificou de uma vez por todas que o Luffy quis dizer Que sim, a sua tripulação teria 10 pessoas tirando ele próprio Luffy não é um deles na sua contagem E a Mato acabou mencionando várias vezes que iria se juntar a tripulação O Luffy até bem que aceitou que a Mato iria partir com o bando Mas mudou no último minuto E depois de pensar um pouquinho mais sobre isso E essas últimas revelações com o País de Wano Que envolvem principalmente Pluton E Luffy dizendo que Momonosuke, Kinemon e Yamato são Nakamas E isto inclui fazer parte da sua tripulação Eu acabei chegando a uma conclusão que Momonosuke pode acabar navegando em Pluton Com Kinemon e Yamato Mas mais do que isso, Yamato pode acabar navegando como um temporário Assim como foi com Oden E a escolha de Yamato não entrar para o bando do Luffy agora É que Oda pode estar preparando os leitores para outro na cama de tripulação Lembrem como Carrot foi utilizada dessa mesma forma? E em retrospecto, o Oda fez algo bem semelhante até em Water 7 Onde apresentou diversos construtores navais, carpinteiros Como pistas falsas para quem se juntaria à tripulação Quem é mais antigo na série deve se lembrar em como Pauli era uma aposta quase certeira da fandom Para ser o próximo membro da tripulação dos Chapéus de Palha Mesmo o Caesar já foi uma aposta muito alta entre os fãs para entrar para o bando Então o Oda sabe embaralhar bem as cartas Porém, um fato que eu acho interessante você guardar para saber quem vai ser o próximo Chapéu de Palha É que o brinde de Jinbe em Uano parece ter se adiado duas vezes Primeiro, na sua reintrodução a caminho de Onigashima E segundo, quando ele está sozinho durante o festival Uma cena até triste né Mas eu não acho que o Oda teria mostrado esta cena por nada E creio que ele está esperando o décimo membro para que eles possam fazer um brinde final Aí sim, Jinbe vai ter seu momento com o Luffy Atualmente, os Chapéus de Palha tem Luffy e seus nove oficiais superiores O capítulo 1058 destacou esse aspecto E quais os papéis de cada um na sua tripulação? Os nove comandantes do Yonkou Luffy Eu acho que esse destaque será usado para justapor a tripulação do Barba Negra A tripulação do Tite cresce a uma taxa semelhante a tripulação do Luffy E parece que assim como os Capitães tem diversos paralelos As suas tripulações também devem ter Barba Negra começou sua tripulação no paraíso exatamente com cinco membros Depois, em Peudal, ele aumentou para nove membros oficiais da tripulação Não incluindo ele próprio E após o Time Skip, ele tem potencialmente o membro principal e final Totalizando dez Os dez Capitães Titânicos Contra os dez Comandantes dos Chapéus de Palha E é importante lembrar que a tripulação foi planejada por um longo tempo, galera E o décimo tripulante também deve fazer parte desses planejamentos iniciais Se você olhar os rascunhos originais da tripulação Vai ver algumas figuras bem diferentes E ver que Frank e Robin são as grandes exceções Sendo duas pessoas completamente diferentes O resto das ideias foram mantidas basicamente as mesmas em sua essência A tripulação sempre foi planejada para ter um timoneiro homem-peixe E o Oda apenas mudou algumas coisas E descartou o Jinbe como sendo um vilão Porque esse era para ser o seu papel inicial O grande ponto aqui é que se Oda fez Luffy dizer Que ele quer cerca de dez pessoas na sua tripulação É quase certeza que Oda tem esboços de como seriam esses dez membros E sabem por que? Esta imagem dos rascunhos originais dos Chapéus de Palha Que foi divulgada recentemente na One Piece Magazine Já foi lançada outra vez O protótipo de Jinbe foi apagado na primeira imagem divulgada Tudo para você não saber que um homem-peixe entraria no bando Então é bem possível que o décimo tripulante também tenha sido apagado Agora desse esboço mais atual Tudo porque deve ser alguém que você conhece Então sabemos que vai entrar mais um comandante no bando do Luffy Ele pode ser alguém completamente novo Mas se for alguém já apresentado no mundo de One Piece Podemos afunilar bastante as coisas Para as melhores opções de proximidade De quem poderia ser o próximo Chapéu de Palha É preciso lembrar que uma profissão no navio pode ser exigida Oda acabou descartando um aprendiz quando não levou o Tama E o mirante quando o Carrot também não se juntou ao bando Isso se dificulta muitas coisas Porque não existe em One Piece uma lista oficial de profissões Fora as que conhecemos do bando do Luffy Oda pode ser em uma profissão qualquer Artista marcial, contramestre, cientista, domador de feras Companheiro de cabine E mais uma infinidade de profissões que podemos citar Mas que não necessariamente o Luffy já tenha dito o que precisava na série Então o caminho mais fácil é Caso não seja alguém completamente novo e não apresentado Devemos olhar para os personagens com maior potencial para entrar no bando Podemos citar Marco a Fênix? Sem dúvidas seria muito legal ter Marco entrando no bando Mas a dificuldade para isso torna quase impossível de se acontecer Primeiro que Shanks já convidou Marco para entrar para o seu bando E claro, já temos um médico oficial, o Dr. Chopper Adorador de algodão doce Eu duvido que oda repetiria uma profissão no navio do Luffy Bon Clay é sem dúvidas uma das opções mais legais e que eu adoraria que acontecesse Seu sacrifício em Peudal não deve ser esquecido Mas também vejo uma dificuldade nisso acontecer Tudo por conta dos bastidores da série Frank e Bon Clay tem o mesmo dublador na animação E tenho certeza que quando a equipe fez esta escolha Consultou oda sobre Bon Chan fazer parte da tripulação no futuro Ele deve voltar, mas talvez como um aliado da frota Com isso as coisas se fecham mais e mais Olhando narrativamente, sendo bem sincero Eu ainda acredito que Yamato pode sim se tornar membro dos Chapéus de Palha Tem força suficiente para ser um comandante tanto Até teria uma profissão já definida Mas indo para um lado O que oda realmente quer que Yamato seja alguém que navegue com Momonosuke e Kinemon juntos Ou mesmo que seja apenas temporário e não oficial O único personagem que pode realmente ser importante O próximo comandante Yonkou do bando É ninguém menos que Nefertari Vivi Vale lembrar que Vivi já é um Chapéu de Palha oficial Seu Vivrecard da Tabuki lista ela como um dos Chapéus de Paia A maioria da tripulação sabe quem é Vivi E tem um relacionamento com ela Frank, Brook e Jinbe são os únicos que não a conheceram Vivi se juntando novamente poderia espelhar a sua viagem inicial Porque ela entrou no início da Grand Line E agora ela poderia se juntar novamente Mas no final da Grand Line Uma das primeiras ilhas inclusive que eles navegaram juntos Tinha gigantes E onde os Chapéus de Palha possivelmente vão na sua próxima parada A ilha de Elbuf Vivi faz parte de uma família nobre Que deixou a Terra Santa para viver no nível do mar A família Nefertari tem segredos ligados ao século perdido E ao tesouro One Piece Em Samar inclusive tinham cartaz de Vivi nas suas mãos Junto de Elbuf, Barba Negra e ninguém menos que Poseidon Uma das Armas Ancestrais Uma coisa muito esquecida também galera É a quarta notícia da Reverie Que muitos nem se lembram disso Mas essa notícia é aquela que o Apol vazou para o Morgans Lembram desse ponto? E um pensamento que eu tenho sobre isso Que podemos deduzir É que o Apol disse a Morgans Que a Vivi costumava navegar e ser uma pirata dos Chapéus de Palha Ele é uma das pessoas que sabem disso E com os acontecimentos recentes envolvendo Vivi e Cobra na Reverie Ele pode estar tentando capitalizar isso para manchar o nome de Vivi que ele tanto odeia Silvers Rayleigh afirma que os Chapéus de Palha podem chegar a uma conclusão diferente Que os piratas Roger chegaram lá na última ilha Mas como isso é possível? Eu acho que parte do motivo pode ser que eles tenham alguém da família Nefertari Ao invés de um Kouzuki com eles Talvez ter Vivi aprendendo a história da sua família Porque eles faziam parte dos 20 reinos E porque os Nefertari escolheram não ascender ao status de nobre mundial Possa pintar uma verdadeira história de uma maneira diferente dos Kouzuki Que eram aliados ao Grande Reino Isto poderia levar os Chapéus de Palha a uma conclusão completamente diferente dos piratas Roger Que tinham Kouzuki no caso Oden traduzindo tudo para eles E para fechar, os Chapéus de Palha tem um número específico associado a eles Luffy é o número 1, Zoro é o número 2, Name é o número 3 e assim por diante Cada Chapéu de Palha tem seu número até o Jim B que é o décimo Só que no SBS 76, Oda revelou que o número da Vivi é 5,5 Dobre esse número, porque será a segunda vez que ela vai se juntar ao bando E o que você acaba descobrindo? Isto mesmo, o número 11 Que coincidentemente seria o número que o próximo Chapéu de Palha deveria ter herdado Então as dicas estão todas aí Vivi tem um potencial enorme de acabar voltando para o bando Então é isso meus amigos, saibam que o décimo tripulante do Luffy já é confirmado pela própria série A One Piece Magazine confirmou que o Luffy não estava se incluindo nesta contagem Então Vivi tem um potencial enorme de voltar Yamato também pode entrar no bando Não tem uma regra específica que tem que ser 10 pessoas Poderia ter mais, 11, 12, 13 Até o Tambo, o Luffy já disse que ele varia o seu bando como aprendiz quando eles se vissem novamente Então a tripulação pode aumentar exponencialmente Os grandes piratas todos tem um bando enorme Só que o Luffy eu acho que realmente para o miolo central da história Precisa de 10 personagens Aí a questão que fica é Quem seria o próximo personagem? Quem é seu favorito para entrar no bando? Coloca aqui nos comentários É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ficado mais calmos que sim, vai ter mais um membro entrando Se você gostou então deixe um likezão para eu saber Até a próxima, valeu por assistir Fui!